Nós reunimos um grupo de cientistas, pesquisadores, professores, no início da pandemia, logo final de março, início de abril, para estudarmos a possibilidade da criação de um dispositivo que realizasse a desinfecção do ar. A motivação principal para o desenvolvimento do equipamento foi quando percebemos que o vírus Sars-CoV-2 é muito disseminado, propagado pelo ar. A UFMG, por meio da CTIT, que foi a responsável pelo depósito da patente, ela está disponibilizando a tecnologia para uso das empresas e das instituições públicas. Com o fim social da pesquisa, com o objetivo social para instituições públicas, já foi acordado que não haverá custos. Para instituições privadas, deve ser conversado com a CTIT, mas estamos buscando o mínimo custo possível para, sim, facilitar o acesso e facilitar a produção desse equipamento a ser instalado onde é necessário. A motivação foi exatamente fazer um equipamento que permitisse que o ar fosse desinfectado e que a luz ultravioleta era conhecida há muito tempo como eficiente nesse processo. Porém, a luz ultravioleta é muito perigosa, principalmente a luz ultravioleta C, que nós usamos aqui. Então, as condições que foram necessárias para o projeto eram que essa luz fosse letal só para os germes. Então, nós usamos a luz ultravioleta tipo C, e nós fizemos um projeto onde não vaze luz em momento nenhum. Devido a condições de biossegurança, dificilmente a gente poderia, por exemplo, colocar o SARS-CoV-2 no ar para fazer um experimento. Porque, além do risco do operador do experimento, esse vírus pode escapar, então seria uma grande responsabilidade da nossa parte. Então, nós criamos modelos para poder estudar esse tipo de inativação pelo aparelho. Mas já existe na literatura artigos que mostram que a luz UVC é altamente eficiente contra o SARS-CoV-2. Então, aliando os dados da literatura com os nossos dados de validação do aparelho, a gente está bem confiante que esse aparelho funciona contra o SARS-CoV-2 e contra vários micro-organismos que, historicamente, causam infecções hospitalares relacionadas à transmissão pelo ar, como o sarampo e tuberculose também. Um dos vírus que a gente utilizou para fazer o teste é chamado Marseille vírus. Ele é um vírus com uma dimensão aproximadamente duas vezes e meio a três vezes o tamanho do SARS-CoV-2. E a estrutura da partícula viral do Marseille vírus é muito mais complexa e resistente que a do SARS-CoV-2. Então, esse vírus, a gente considera um excelente modelo, que é um vírus estritamente infectado, estritamente amebas, que são esses organismos unicelulares que estão em todos os lugares. Mas a gente considera esse vírus um excelente modelo justamente porque ele é muito resistente. Então, ele serve como um parâmetro excelente de estudo de inativação pela luz UVC. Nós criamos uma condição para que a gente trabalhasse com segurança. Ressalto que nós trabalhamos com vírus ambiental, que não causa infecções em seres humanos, para que a gente pudesse, dentro desse experimento, inclusive simular como esse vírus poderia ser disperso no meio ambiente, no ambiente controlado, e passasse pelo equipamento e, assim, fosse inativado. Além disso, nós fizemos também outros experimentos de exposição com a luz diretamente nos vírus para a gente avaliar qual que era a real eficiência contra esse vírus. Em ambos os experimentos, tanto no qual a gente simulou a dispersão desse vírus no ambiente, quanto o experimento que foi diretamente exposto à luz UVC, o equipamento se demonstrou muito eficiente, eliminando, então, 100% dos vírus que estavam presentes naquele momento. Essa luz, ela causa uma interação com o genoma desses micro-organismos, então, ela vai quebrar algumas ligações e vai fazer com que eles não consigam se multiplicar. Então, por mais que eles estejam no ambiente, né, depois que eles saem do equipamento, ele ainda está no ambiente, mas ele é um vírus, uma bactéria e um fungo inativo. Por mais que a gente entre em contato com esses micro-organismos, eles não vão conseguir nos infectar, então, logo, não vai causar a doença. Legenda por Sônia Ruberti